Grazie a Bili, o marca que você encontra em 25 países do mundo e com exclusividade aqui em São Paulo. Gente, eles fabricam desde o tecido até a criação de todas as estampas com muito bom gosto e o preço baixo, porque fabricam. Essa aqui é a Tucci, que tá com a camiseta No Problem, olha que bonita, olha a Tucci pro pessoal ver. Olha aqui demais, é a coleção Fish and Tino, olha aqui ó, o Roger também vestindo No Problem, vira Roger. Olha só a estampa atrás, super transada, depois a gente fala das camisetas e aquela ali é a Paula, ó, antes que eu me esqueça. Agora vamos mostrar os conjuntos femininos aqui ó, tem shortinho com cos alto e a regatinha stretch, né? É microfilamento, aí tá assim, quanto vai custar esse conjunto? 11,60. Olha as opções gente aqui embaixo, mostra a Tarsan. Aqui ó, esse outro conjunto, tá vendo só, com a regatinha também stretch, 9,810 e os shorts estampados, só que estampado né? Com cos alto também em várias opções. Aqui ó, o short em malha, estampado, olha que bonito, gostou dessa combinação, é super legal. 8,300, é barato demais o conjunto, tá bom gente? Várias opções pra você escolher também aqui na Grades Abílio. Olha esse aqui outro ó, com a ciclista e a regata, o Roger. E minha malha. Quanto vai custar esse aqui? 11,491 conjunto. 11,491 conjunto, olha as opções aqui gente, olha que demais essa estampa aqui. Ciclista com estampa balinesa. Balinesa, tudo criação de vocês né Paula? Por 8,750 a camiseta branca e a bermuda ciclista estampada, olha as opções aqui. Aqui ó, regata com a leg, por 14,790 também em fabricação própria com muito bom gosto e muita opção pra você. Camisetas com inspiração no Caribe e na Jamaica né? Olha que bonito isso aqui da garupa ó, demais ó, isso aqui também, super legal. Estampa legal aqui no Falta, uma camiseta 3,900, duas, 7 mil é a Grades Abílio em promoção até sábado que vem, hoje e amanhã até as 19 horas com o doutor Vigilio de Carvalho Pinto, 132, loja 2, 8810512 em Pinheiros. E vem mais Grades Abílio aí com tênis e bolsas, aguarde. E vem mais Grades Abílio aí com o doutor Vigilio de Carvalho Pinto, 132,